Que na verdade eu achei muito interessante esse tema porque eu não sou muito de falar sobre pornografia Na verdade eu falo de coisas que me irritam, pornografia não me irrita, então eu não falo Mas eu vi, e isso me irritou porque não tem sentido nenhum, que existe uma faculdade de sexo na Áustria Na Áustria você pode se formar em sexo, o que isso daqui no Brasil não daria muito certo Você teria na verdade poucos empregos, porque as pessoas fazem isso de graça na verdade O máximo que você poderia mandar currículo é para ação político, porque na verdade a política é uma putaria do caralho Então você arrumou um emprego, mas não é na verdade um curso incrível Mas eu fico pensando como é que seria a faculdade de sexo, você se formar em sexo, você tem matérias relacionadas a sexo E acho que a pornografia seria uma delas que eu achando incrível, a professora, tinha que ser puta, não tinha que ser outra Ah, uma professora, ai eu desisti de letras, ah não, peraí, tu não sabe, entendeu? Então, uma professora abre daquele momento, uma puta no caso, e seria muito incrível ela entrar na sala de aula E chegar para as pessoas e falar, gente, na minha matéria de pornografia temos hoje um assunto que nós vamos relatar Que eu vou ensinar para vocês que é incrível, que se chama Ménage, Ménage à Trois, que vem direto da França, esse nome Que é maravilhoso, então por favor, formem grupos de três pessoas Salam senhores, então agora começa a banca de piadas